Boa tarde, se vocês repararem aqui a suadeira e a voz anasalada que eu tô no resfriado, bravo, haja chá Mas vamos melhorar, como tá abafado agora, piora um pouquinho Primeiramente uma ótima tarde aí pra todo mundo, pra você que tá acompanhando no Face, no Youtube, no Instagram E vamos que vamos, segundona aí, graças a Deus, a gente tá a mil É, vamos agora na hora do almoço aí comprar o restante de material escolar da nossa filhota Que volta a estudar na quinta-feira É, caso vocês tenham filhos, aí os filhos já voltaram Hoje São Paulo volta a ser o normal, né, aquele trânsito delicioso E aí, oi Ronaldo, tudo bem? Como é que você tá? Ronaldo, coloca um pouco mais da sua empresa lá, cara, o que você faz lá, customização, show de bola O happy hour da galera lá, muito legal mesmo, cara, o seu trabalho lá Fiquei de passar aí outro dia, acabei não passando mais, né, correria Oi Ana, tudo bem? Ana Paula, como é que você tá? Tá bem? Feliz ano novo pra você aí, pra toda a família, viu, pro pequeno, pro namorado Não sei se ainda é namorado, se já tá noivo ou já casou Terrível, né, quando alguém já dá um upgrade no relacionamento O pessoal fica com medo, né, quando é namoro já chama de noivo Quando é noivo já chama de marido, né? E aí, vamos que vamos Não sei se tá, deixa eu ver no Face aqui, tá pedindo pra girar o dispositivo Então vamos girar o dispositivo Galerinha, tamo voltando de viagem É uma viagem super rápida Semana passada a gente foi lá pro Termos dos Laranjais Que o pessoal falava, muito legal mesmo A gente ficou lá só quatro dias Três dias de parque e um dia de descanso no hotel Vale muito a pena É... viagem um pouco longa, né Dá umas seis horas aí parando um pouquinho Mas é estrada, um tapete Também pudera Nove pedágios, não é mole não Nove pra ir, mais nove pra voltar Vai uns duzentos reais aí só de pedágio Mas realmente é estrada fabulosa Aí eu já tô aqui meio de castigo Mas eu não consigo ficar quieto não Não acho justo A Tati trabalhando pra caramba lá E o bonitão aqui descansando Então não fui pra loja Que eu tô cuidando da minha pequena ainda Que tá no final de férias Mas tamo trabalhando daqui, né? E aí na viagem atendendo a galera Com um pouco mais de tempo, né? De espera Porque a gente tava no parque Então eu consegui Entre aspas, me desligar um pouquinho Mas jamais sem responder cliente aí Seja lá WhatsApp, e-mail, Facebook Mas falando sobre o Termas dos Laranjais Pessoal, pra quem De repente tá procurando aí Eu vi com um amigo nosso Que tem uma agência de viagem, né? J3viagens.com.br Fazendo merchan aí Porque ele sempre dá uma força pra gente E muito gostoso lá, pessoal Foi eu A Tati A nossa filhota E pela primeira vez O nosso sobrinho João Pedro É o Teto Quando ela era pequenininha A Juju Quando era neném Não conseguia falar João Pedro Ela falava Zão Teto Então a gente só consegue Chamá-lo de Teto Hoje em dia É o nosso apelido E foi uma delícia Meninão super educado É sobrinho, né? Sobrinho A gente tem aquele amor De praticamente um filho Mas não tem aquela obrigação De cuidar, né? De exigir tanto Quanto a gente faz de filho Então às vezes até é mais fácil Como o sobrinho tá junto A gente abre um pouco a guarda E deixa a filha aprontar um pouquinho mais Coisa que naturalmente A gente pegaria no pé E chamaria atenção Então foi muito legal mesmo Aí eu pedi pro Jefferson Aí eu bati um papo legal com ele Falei Jefferson Não tô com aquela grana toda Mas o que você me aconselha? Aí ele cotou Ele falou, Serginho Vamos lá Todas as possibilidades Ele falou, meu Um hotel bem razoável Tá? Um pouco distante do parque Você vai pagar aí R$1.600 Só com café da manhã Ok? Ele falou E aí você vai ter que pegar um Uber Pra ir lá com o táxi Pra ir pro parque Ou dar aquela caminhada Ele falou, meu Você tá com duas crianças Que já não são nenéns Mas daquele mau humor No final do dia Às vezes vem reclamando pra caramba Você acaba pegando um táxi Você vai gastar uns R$120 R$150 R$150 de táxi E aí de volta todos os dias Né? Picadinho, picadinho Ele falou, meu E aí você vai comer no parque Você gosta de comer lanche? Eu falei, cara Tô evitando Senão fica estufado Ele falou, exatamente Porque muito lanche, cara No parque Não pega bem Ele falou, mas tem os outros almoços lá Ele fez a cotação O filho da gente tinha visto Ia gastar no mínimo R$150 Pra almoçar bem Razoavelmente bem E na janta Uns R$200 Então eu coloquei na ponta do lápis Pessoal, a gente ficou num hotel Lá num resort Lá chamado Royal O parque O parque Pra vocês terem uma ideia Como se fosse o quintal Do hotel Então vale muito a pena Por quê? Aquele café da manhã gostoso Aí a gente ia pro parque Brincava, brincava, brincava Até dizer Chega Lá pra uma e meia A gente voltava pro hotel Se trocava rapidinho Descia Almoçava gostoso Subia Punha a roupa de novo lá de banho E protetor E bora parque Então nisso você economiza em tempo E o que você gasta mais Tá? Ah, mas qual o preço? Sérgio Tá? R$2.800 Nesse hotel Com a pensão completa Não é all inclusive Você não pode comer durante as refeições Mas é a pensão completa Café da manhã Almoço e janta Então pessoal Se colocar R$150 Que a gente gastaria Pelo menos no parque Só pra almoçar E mais uns R$200 a noite Fora que ainda tem que pegar algum lugar Pra ir atrás e tudo mais Tem que dar uns R$350 por dia Vezes 4 Que é o que a gente passou R$1.200 Ou seja É a soma que eu fiz Falar Quer saber Pela comodidade Pelo fato de estarmos aí Com duas crianças Vale a pena ficar no hotel Então a gente gastou um pouco mais Mas foi assim Um gasto que valeu muito No final do dia A criançada tava esmiuçada E a gente também Né? Então era o tempo de chegar lá E descansar E a noite descia pra jantar E curtia mais um pouco Um dia só Que a gente conseguiu pegar As piscinas lá do hotel Que muito gostosas Tá? Agora Quanto ao Royal Ah é bacana Tudo Estrutura fantástica O que deixou um pouco a desejar O Wi-Fi Que aquela velha estourar Ah mas você tava de férias Gente Num mundo Natural Pra quem tá de férias Realmente show de bola Agora eu que tinha que responder Cliente e tudo Então tinha hora que passava um pouco Um pouco não Passava um baita nervoso Lá com o Wi-Fi Né? Pra responder e-mail Com Muitos clientes nossos Eles enviam até vídeo Quando não enviam mensagens Super grandes Ali Né? Com Com a resolução muito alta Pra gente analisar Vestido de noiva Macacão de motociclista Então eu penei Pra abrir esses e-mails Então o Wi-Fi Deixou a desejar E a comida pessoal É relativo Tem gente que gosta De se esbaldar Eu como tô mais light Tô tentando ficar fininho Aí a silhueta O que que eu entendi Lá eles tem chefes De cozinha e tudo Não é um restaurante Que você vai se esbaldar Com gordura Com sobremesas muito doces E eu acho que isso Tem um propósito Que é o parque em si Porque imagina Se a pessoa come muito Ela vai no parque Pessoal Desculpa eu não dou a palavra Mas vai Se ela passar mal Lá e vomita Meu E ter dito um brinquedo inteiro Então eu acredito Que pelo tamanho do resort Pelo nome que ele tem A comida seja mais light Já por conta disso Então pra mim Eu daria nota 8 Pela comida Mas levando-se em conta Esse fator piscina Digestão e tudo mais Eu daria nota 9 Eu acho que ali A falta de um pouco mais De açúcar E um pouco mais de gordura Eu acho que é proposital Então pra mim valeu muito O dia que eu tiver Que voltar pra lá Não sei se eu contaria Outro parque Tem o Celebration lá também Que diz que é ótimo Talvez seja até De repente um outro Fala que isso aqui é melhor Só que Celebration Acho que dava uma distância De uns 700 metros Pode parecer pouco Isso depende muito pessoal De quem você vai Se vai só casar Se você vai adulto Meus 700 metros Você vai e volta rindo Mas com criança Faz uma diferença Se de repente A criança passa mal No parque Indisposição Tá passando mal Não tá legal Você vai rapidinho Tropeçou Lá no parque Você já tava no hotel Então pra gente Valeu muito a pena Vou falar em valores Até porque Às vezes tem aquele mito De ódio De valores Mas tem que colocar Na ponta do lápis Então foi uma viagem Que custou ali pra gente Uns 4 mil reais Mas os momentos São inesquecíveis Até eu que sou muito metódico Muito calculista Ali Meu Foi muito gostoso Você fala Pô 4 mil pra 4 dias Só que as memórias Vão ser eternas Assim Cada brinquedo legal E eu sou meio medroso Mas a minha filha É toda audaciosa Então eu falei Pera Não Deixa o pai na frente Se for alguma coisa Muito perigosa O pai te avisa Então dava a altura dela Tá Muito legal Lá vem Vem Olha lá É filha do pai mesmo Ela tem que aparecer Olha lá Oi Quer falar um pouco mais Filha da viagem Olha o cabelo de Bethânia Tava brincando Aprontando A cabelo de Bethânia A Bethânia é linda Minha princesa Pessoal Uma coisa muito interessante Também É Agora que eu falei dela Pequenininha Eu lembrei de uma coisa É Como tem pessoas difíceis Não vou nem falar mais Pra não ficar um vídeo chato Mas por exemplo A altura lá Então fica até a dica pra você Também muito importante Tá É Pros brinquedos mais radicais A altura tem que ser no mínimo Um metro e vinte Se você tiver filho Que goste muito de brincar Em coisas mais audaciosas E ele tiver menos que um metro e vinte Não leva Porque ele vai passar nervoso E vai ficar chateado ou chateada Tá E lá eles são super rigorosos E tem que ser mesmo Eu vi isso aqui Por causa de dois centímetros Eles não deixarem E aí tem pai lá Que gosta de dar show Tem mãe que gosta de dar show Fazer um espetáculo Meu É o seu filho É a sua filha Se não é permitido Não é permitido Eles sabem o que fazem Né Se de repente Deus me livre Por causa de dois centímetros Seu filho cai Se machuca Sei lá Se esborracha Morre Vai valer a pena Por causa da porcaria De um brinquedo Então assim Primeiro Tenta se informar Antes Hoje em dia tem um negócio Chamado internet Google Que tem informação Para tudo Mas se você de repente Esqueceu Tudo bem Não tem problema Agora chegou lá Respeite Funcionário é funcionário Ele está lá Para catar ordens Tá E você está lidando Com um produto Que chama-se Filho Né Então abençoado Se Estou falando para um camarada Que estava lá E para uma mãe também Depois Se seu filho Se a sua filha Não tem altura Espera Ele não vai morrer por isso Vai ficar chateado Vai Tudo Mas a culpa Primeiro é sua Que não se informou antes Mas tudo bem Esqueceu Passa batido Ninguém é perfeito Mas toma cuidado Vamos lá Camila Esse parque Parcela em 12 vezes Camila Não sei ao certo Eu sei que pela internet Eles vendem Não sei se em 12 Mas eles parcelam Por que eu não comprei Pela internet Porque O dono da agência No caso O meu amigo Guia Enfim O nome que quiser dar Ele falou para mim Serginho Como vocês vão ficar hospedados Lá Eles dão desconto de 10 reais De ingresso Cada ingresso Então vale a pena Então eu comprei no rotativo Né Cada um adulto Eu paguei 70 Minha filha Minha esposa 70 E as crianças 35 Acho que até 10 anos É a metade Ih pessoal Deixa eu só dar uma olhada aqui Que acho que o Sei lá por que O Facebook Caiu aqui O ao vivo Que estranho Os outros Estão funcionando No Instagram E no Youtube Ao vivo Então desculpa aí Para o pessoal do Face Tá bom Então assim Eu preferi comprar no rotativo E bem lembrado também Camila Quando todo mundo aqui viaja Mas enfim Para quem de repente É mais novo Esteja vendo Ou vier a ver Quando você viaja A primeira paulada Que dói É quando chega A primeira fatura Por que Você vai pagar A viagem A gente fez em 10 vezes Tá Camila Não sei se você perguntou Acho que você perguntou Dos ingressos Né Vamos lá Então o ingresso Eles não sei se eles parcelam Agora a viagem sim Foi em 10 Ok Foi em 10 E show de bola Então a primeira parcela Vai doer Vai vir a primeira parcela Da viagem O combustível E ingressos E aí também O que a gente comeu No hotel Lá nos intervalos A noite Enfim Refrigerante Água de coco Aquela coisa toda Sorvete para criançada Aos montes Né Um bazeiro Né filhota Que vocês gostam Né Pena que não cortava o coco No meio para comer Pois é Ela ficou com vontade De comer o coco no meio Eles não cortavam Tinha lá um bar Aquele bar molhado Super gostoso A piscina Tudo né filha Mas aí eles não cortavam Então é isso galera Fica aí um Um relato da nossa viagem Vale muito a pena Olha a criançada Aproveita demais Foram três dias Ininterruptos de parque Chegou a dar até Dar até frieira Né filha Tivemos que passar até Vodó Remédio pra assadura Pomada pra assadura Que é o dia inteiro Parque A cidade em si Diz que não tem muito O que fazer É só isso E alguns restaurantes Então quando a gente Ficou lá no resort Né filha Era parque Parque no último dia Até no final Ela falou Papai Eu não aguento mais Mas pessoal Muito gostoso É falam que lógico Final de semana Não vale a pena Deixa eu entrar ao vivo Aqui no face de novo Vamos ver se dá Cuida E cuidado com a lombada Lombada É no final da estrada Vai pegar a estrada de acesso Ali Pra Pra Olímpia Ter uma baita Lombada realmente Né Então Bem grandinha Essa J3 Viagens parcela Parcela sim Camila A gente fez em 10 vezes Tá Pode falar lá Com o Jefferson Fala que o Serginho Lá da Elegância Que deu um toque Gente boa demais Aquilo Não consegue milagre Se eu for ver por outras agências Talvez o preço esteja ali Mas ele tem um baita atendimento É um diferencial Né Chega lá Ele dá uns toques Que nem ele me passou de restaurante Ele fez a conta na íntegra Serginho Ó Ou você economiza sim Mas você gasta assado Ou você investe um pouco mais Mas vai estar com as crianças Você vai economizar em tempo Principalmente na hora do almoço Depois o cansaço No final da tarde Então acho que essa consultoria aí Foi muito legal Valeu Valeu muito a pena É um lugar maravilhoso galera É um lugar que eu volto sim Só que tá crescendo demais a cidade Vários assim Vários Hotéis Lá O complexo E consequentemente Tá aumentando o parque Porque senão não vai comportar Nas férias Impossível em final de semana Se você não tiver jeito Tenha muita paciência O melhor brinquedo Montanha-Russa Que é praticamente Um minuto de brincadeira Só que a gente A gente ainda que pegou Durante a semana Nas férias Duas horas e meia De fila Dói Né Diz que final de semana Tava quatro horas Tanto que a gente Foi só na segunda Depois eu não tive coragem E aí uma dica também Que a gente perdeu O primeiro dia de almoço Se você de repente Ficar no Royal Ou em outro lugar Que der pensão completa Ou seja Café da manhã Almoço e janta Fica a dica É bom perguntar Antes na fira Quanto tempo vai Pra cada brinquedo Se pegar uma montanha-russa Igual a gente foi pegar A meio-dia Acabou o almoço O almoço era até as três da tarde A gente saiu de lá Era duas e quarenta Não ia dar tempo Da gente chegar no restaurante Criando caso nem nada E paciência Ou seja Um gasto a mais Tivemos que comer No parque Perdemos o almoço Que tava incluso Aí na terça e na quarta A gente já ficou mais esperto É A xícara Uma delícia né filha Eu caí de mau jeito Eu e meu primo A gente bateu a cabeça Bateu a cabeça Aonde? No chão? Gente assim A gente tava descendo Porque tem uma parte Que assim Tem muito boado Que você deve fazer isso aqui Ó Aí assim Eu fechei o olho Nessa parte Aí Quando você desce Assim Você cai numa entrada Que você fica girando Aí dentro dessa entrada Que você fica girando Tem um buraco E você cai Um buraco Eu e meu primo A gente caiu de cabeça Na piscina Chamam de xícara Outros chamam de privada Porque no final Parece que você tá caindo ali Ó E aí você cai num buraco Então quando ela falou Que caiu de cara Na verdade caiu com o rosto Né? E caiu na água Então É aquilo Ah Legal Camila Fico feliz mesmo Ele é muito bacana mesmo O Jefferson É uma galera Super legal E aí que mais Os tobogãs são deliciosos Crazy Os kamikazes A gente só não teve coragem De ir no amarelo A gente foi no verde Que era o lado Por quê? O amarelo A altura é a mesma Só que o amarelo Ele tinha duas quedas Todas que na segunda As costas saiam um pouco Do chão E aí como eu tava Com um pouquinho de dor Nas costas Não é medo não Viu pessoal Porque a altura é a mesma Eu preferi não arriscar Tive que tomar dor flex E tudo Pai Eu conheci Eu e o João Uma menina Que ela disse Que ela tem nove anos E foi no amarelo Ele disse que é tranquilo Tranquilo né Ele disse que é tranquilo Que nela não machucou nada É que eu não quis arriscar Mas bem gostoso né Princesa Vocês se divertiram muito né E pessoal Se vocês estão pensando Em ir pra Olimpia Ou querem ir Se vocês forem Eu acho bem legal Vocês ficarem no Hotel Royal Porque lá tem uma passagem Pra você ir pro parque Então você não precisa Estar ganhando seu tempo Seu carro E o estacionamento Ah bem lembrado Princesa é verdade Porque gente Deixei o carro lá Deixamos o carro lá E ele ficou Durante os quatro dias Como chegava no final Da noite No caso Eles estavam exaustos Até pensei um dia Falei Vamos conhecer um pouco Da cidade Vamos ver o que tem legal No Google Pra gente conhecer Pegar a informação no hotel Ah não papai A gente tá cansado E aí meu sobrinho também Não tio A gente tá exausto Na verdade exausto Entre as Vocês queriam o que? É Ficar no celular Que se o pai E o tio não corta E ia ficar no celular Então no parque não Levaram o celular Só a mamãe que levou um pouquinho Ai A gente não podia Ser a voz no nosso celular E não guardar de lembrança Ai que dó Oi Stephanie Tudo bem? Tá ouvindo minha voz também? Minha voz já não é bonita E hoje tá um pouquinho pior Que eu tô resfriado Viu? Desculpa Tá bem a nossa alada E aí a nossa princesa Então é isso aí pessoal Vale muito a pena Assim você ir com uma consultoria Já se programar Né? Então a gente gastou um pouco mais Mas a gente curtiu Pra caramba Então Camila Fica a dica aí Parcelado em 10 vezes De 280 E os ingressos Tudo comprado a parte Com pequeno desconto Mas no rotativo Oi Olha lá Oi princesa linda Oi Tem mais alguma coisa Pra falar de lá? Que é muito legal É então eu já falei Os pedágios Que são pra caramba Quem tiver sem parar Que a gente não tem Show de bola Porque realmente 9 pedágios Enche A paciência Né filha? Né Eu indico Não levar uma criança Que não tenha É De Tipo Ela não tem uma Criente Ela tem Uma Cri 15 Enfim Porque eu A minha amiga Ela foi Só que ela tem O irmão dela O irmão dela Não pude nenhum brinquedo Só é na parte de criança Aquelas que os brinquedinhos Pequenos Sabe pai A Rafa e o Guigo? Hum Ah é verdade E aí O Guigo só foi naquela parte de criança Que é o pula-pula E aqueles Bogos que a gente pôs Só isso que ele pôde E aí fica chateado Que poxa Que ele aí É difícil pra criança Realmente entender Ah Tem alguém aí? Dê um oi aí por favor Uma dica Extremamente Preciosa Mulherada Evitem Brincos É Pulseiras E principalmente Ó A Tati perdeu a aliança dela Sorte Sorte não Vai Mas enfim O ano passado Ela teve Dá até vergonha de falar Mas aí ó Vou ter que assumir meu erro O ano passado Ela teve É Ela teve O celular dela roubado E aliança né Por um pilantra E dois pilantras na verdade Então ela conheceu Ela comprou uma aliança Meia boca A gente comprou Agora eu vou comprar Uma decente pra ela Uma de ouro Verdadeira né Então ela perdeu Teve um brinquedo lá Da correnteza Que ela perdeu Então o pessoal É muito normal Perder as coisas Então mulheres Quando vocês forem Homens também Mas mulher tem mais Adereços Tudo né Então tirem De preferência Brinco Se tiver o mínimo Risco dele cair Se perder Pulseiras Colares Relógios É bom evitar tudo Muita gente perdeu as coisas O pessoal falando Coisa de cabelo Correntes Etc Então perde mesmo Por causa dos brinquedos Muita correnteza Então essa é uma dica interessante Menos mal que a aliança da Tati Era meia boca mesmo Assim Sim E só tinha Ela era de prata Só que só tinha Pintado de ouro Então quando a mamãe Toma banho Sai porque a aliança É de prata É isso a criança O ouro é pintado O pai já tá com a consciência pesada Ela vai lá e já acaba Com o pai de vez Ah pessoal Outra dica também da correnteza É que se você é um homem Que é raramente Ou uma mulher Que não sabe nadar Não vai na correnteza Só vai numa parte Porque tem uma parte Que você chega na correnteza E o negócio te leva Eu me afoguei Com as que eu fiz a minha mãe Que não sabia nadar cair Os termos, os laranjais Pra quem tá entrando agora Meu primo se perdeu Se perdeu não A correnteza foi levando E aí pessoal A Tati é medrosa E ela não sabe nadar Mas tinha coisa que tu fala Pelo amor Não precisa saber nadar É só você ficar em pé Fez lembrar do episódio Lá do Kiko Lá do professor Girafales Lá do No Chaves Lá quando eles foram pra Acapulco Não sei se vocês lembram Lá que o Kiko Ficava se afogando O professor Girafales Ficava puxando ele Levantando Até ele ficar em pé Então a Tati Então a Tati é mais ou menos Por aí Aí ela não queria Na correnteza Aí as crianças Ficaram insistindo Eu falei Amor não tem perigo E tal Explicando Pois é Tanto insistir Que perder a aliança Aí pra que pessoal Aí eu falei pra ela Amor já sei Como que você vai Na correnteza Vou cantar até uma música Linda Do Tom Jobim Que o Djavan regravou Ela Qual amor Aí eu fui Cheio de amor Minha voz é linda Pessoal Eu vou cantar A correnteza do rio Vai levando aquela flor Pra que que eu falei Essa cara Que ela me olhou Tipo Nossa amor Me ajudou muito A criar coragem Né princesa Quase bateu no pai Mas fomos né E aí Valeu a viagem princesa Muito Né Porque as vezes pessoal A gente viaja Geralmente começo do ano A gente viaja pro nordeste Pô não precisa nem falar O nordeste é maravilhoso É tudo uma delícia Só que as vezes A mocinha aqui Né Como ia sozinha Sem criança Ela ficava entediada Não tem tanta adrenalina E criança gosta disso Então se for perguntar pra ela O que que ela prefere Um nordeste Ou um parque desse Né princesa Curtir os três dias Ali se acabou Tá bom Pessoal Um abração pra vocês Fiquem com Deus Tchau pessoal Prazer enorme em falar Tá bom Vamos que vamos Deixa eu ver se eu sei Encerrar aqui Tchau 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 pessoal Tchau pessoal do Face Vamos lá compartilhar E agora filha Como é que encerra aqui Tchau pessoal do Face Tchau pessoal Aqui acho que é no Youtube Tchau pessoal E no Youtube Tchau Tchau pessoal do Face Tchau pessoal do Face